Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Bom, o que acontece quando você junta dois protagonistas do universo cinematográfico da Marvel, um roteiro simples, porém super coeso, escrito pelo diretor de Guerra Infinita, e você tem a direção de dublês do Chris Evans em Capitão América? Simplesmente um filmaço de ação. Irmão, eu tô impressionado com esse filme. Parece que esse filme é uma adaptação do Joey Russo, baseado na graphic novel, chamado Suidade, escrita por ele e pelo Andy Parkes, há uns 10 anos atrás. Cara, o filme tem uma fotografia absurda, a iluminação é perfeita, inclusive em alguns momentos amarelada, as lutas são absurdamente reais, e as mortes extremamente bem feitas, é até impressionante. É praticamente um dos melhores filmes de ação que eu já vi na vida, e provavelmente será o melhor filme de ação de 2020. Cara, a Netflix acertou em cheio dessa vez, tá? Pra vocês terem noção, parece que tem um dos maiores desafios do filme, foi a sequência de 11 minutos, que foi criada pra aparecer um único tape. Sabe plano sequência, que é quando não corta? Então, ele inclui várias perseguições de carro, colisões, combate corpo a corpo, travessia de cortiços, corridas, salto entre telhado, queda, enfim, tem de tudo, né? E isso foi tudo filmado numa comunidade densamente povoada. Então, enquanto as pessoas estavam andando, eles estavam filmando. Tem várias cenas de cair o queixo, incluindo um plano sequência de verdade imersivo. Pra você ter uma noção, o diretor ficou amarrado no capô de um carro e pulou pra outro carro, no meio da ação, nada para, continua tudo filmando como se estivesse acontecendo real. Isso através de dois carros andando, correndo um do lado do outro. Você tem uma noção, essa cena tem 10 minutos e elas são super próximas. Dá a entender que parece que você tá dentro de um jogo. Sabe, juro pra você, se tivesse a barrinha lá em cima de energia e aparecesse a palavra fight, você iria imaginar que tava dentro de um jogo, por exemplo, Street Fighter no PS4. Muitos podem achar que o roteiro é simples, só que ele é o suficiente pra fazer o que eles queriam fazer. A produção queria um roteiro simples e realmente ele é simples, porém ele é muito eficiente. E eu queria chamar a atenção pro Chris Withward, que ele tá muito competente no papel. Ele consegue conferir muita profundidade, inclusive, ao personagem dele, porque é um protagonista que tinha tudo pra ser raso. E ele simplesmente tá um absurdo no papel, nem lembro o Thor. Eu admito que eu achei, inclusive, o filme muito melhor do que o último filme do John Wick. Eu gosto muito do John Wick 2, mas o John Wick 3, na minha opinião, ele infelizmente decepcionou. Assistam, porque é entretenimento da melhor qualidade, um dos melhores lançamentos da Netflix dos últimos tempos. Agora eu queria chamar a atenção pra alguns detalhes. O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção é o nome do filme. Originalmente, o nome seria A Extração, Extraction. Só que eles resolveram colocar o nome do filme de O Resgate. Eu, sinceramente, não curti muito o nome, não sei porque eles fizeram essa alteração. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seu personagem. Agora vem spoiler, hein? Tyler Hake, ele é um mercenário contratado pelo filho de um gangster indiano pra poder tirar o filho dele de um sequestro de um traficante de Bangladesh, que é a concorrente do cara. E existe uma cena no qual o Ovi tá conversando. O Ovi é um menino que foi sequestrado, tá conversando com o Tyler. E o Tyler comenta que não tem mais esposa, que perdeu o filho. O filho morreu com seis anos de linfoma. E ele se voluntariou pela terceira vez pra ir pro Afeganistão, pra poder não ver o filho morrer. E aí o Ovi fala que ele é muito corajoso e tal, e ele fala que não, que ele é o contrário disso. E que ele se sente muito culpado de não ter acompanhado o filho nos últimos momentos dele, né? Você vê que desde o princípio do filme ele tá bem triste, bem mal, querendo inclusive morrer. Daí o Ovi diz a seguinte frase, Você se afoga não por ter caído no rio, mas sim por ter permanecido nele. Essa frase é muito importante pro final do filme. O que que acontece no final do filme que tá todo mundo comentando? Bom, após o resgate do Ovi, ele volta a vida dele normal pra Mumbai. Ele volta pra vida da escola e tal, só que ele parece que tá muito desinteressado. No início do filme você vê que ele é um menino super sorridente e tal, e ele tá meio triste, cabisbaixo. Enquanto isso, temos alguma sequência em Dakar. O Asif, ele volta pros negócios, aparentemente tendo aceitado a sua derrota. Mas do nada, vem a Rick e atira na cabeça dele. Pô, fantástico essa personagem dessa mulher. Também, a Rick. Então, vemos Ovi pulando na piscina. Assim como o Tyler, no início do filme, saltou no penhasco. Vocês devem lembrar dessa cena. Quando ele sai da água, vemos uma figura lá distante, lá atrás, parada, olhando o garoto na piscina. E parece muito o Tyler, só que tá super embaçado, não dá pra você ver. E aí, é o Tyler mesmo? Ele viveu? Ele morreu? O que que aconteceu? Na minha opinião, ele sobreviveu. Mas como? Era um monte de ferida na ponte, ele tava super cheio de bala. O que que aconteceu? Na minha opinião, o filme, o tempo todo, ele mostra as mortes dos personagens de forma verossimil. Ou seja, mesmo quando o traficante tá perseguindo o Tyler, ele o ove, né? E tem uma explosão de um caminhão, ele fala assim, não, eu quero ver os corpos. E ele vai lá e vê que eles não morreram. Então, o tempo todo, o filme fica mostrando pra gente que a pessoa realmente tá morta, né? Seja, todos os times, até inclusive quando a Rick vai lá e mata o personagem, que a Rick é a personagem da Fahane, né? Quando ela mata o Asif, você pode ver que ela tem certeza que tá matando. Então, ela dá umas três, quatro tiros nele pra ter certeza que ela matou o cara. E nada disso acontece com o Tyler. No momento nenhum, nós vemos que ele tá morto. Inclusive, no início do filme, quando ele pula do penhasco, você vê que ele super fica debaixo d'água de boa. Então, eu acho que se ele tivesse morrido, nós teríamos essa certeza. Mesmo tendo as feridas que ele teve, eu acho que ele super tranquilamente conseguiria sobreviver aquilo. Até porque a gente tá falando de filme, né? Então, a gente tem também que pensar que anteriormente ele tava realmente tentando morrer. Ele quando pega o resgate, pega a função de ir lá e resgatar o garoto, ele tava procurando uma maneira de se matar. No entanto, ao conhecer o OV, ele encontrou uma conexão, ou seja, um propósito de vida. E aí, mais uma vez, eu acredito que ele deixou de ter o desejo de morrer. Ele agora tem mais do que um objetivo de viver. Imagina se, de repente, ele foi contratado pelo pai do menino pra poder cuidar dele e protegê-lo. Eu acho que isso daria uma ótima sequência e daria muito certo pra que nós tivéssemos um outro filme, um segundo filme. Afinal, eu acho que, na minha opinião, o filme é muito bom, muito interessante, vale super a pena. Eu acho que se você tá procurando algum filme de ação na Netflix, esse é o filme. Não deixe de ver. E talvez você imagine, você fale assim, não, Azevedo, nada disso. Eu acho que o cara morreu. Eu acho que não tinha como, o cara morreu. Então, se você acha isso, deixa aqui embaixo, comenta aqui comigo e vamos trocar uma ideia melhor sobre isso. Na minha opinião, ele tá vivo. Beleza? Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre o filme. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, mais um vídeo. Dá uma clicada aqui no curtir, por favor. Segue o canal pra próximos vídeos. E é isso. Abraço pra vocês e até a próxima.